Aqui meu chegado, vou te mostrar como é que o pessoal lá fora descobre o sexo do filhote. Filhotinho nessa idade de desmame, tirar do ninho. Eles, ali na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra, eles fazem muito isso, sabe? Em Portugal algumas pessoas fazem, mas é o pessoal mais das antigas, os cabeça branca. O que acontece? Você pega o filhote e coloca aqui numa superfície alta, um tambor, a mesa, uma cadeira, sei lá, às vezes até no colo mesmo. E pega no bico dele, sem tampar a respiração dele, você puxa pra baixo. Tá vendo que o rabinho dele ficou retinho? O rabo dele fica retinho. Quando não fica reto, ele joga o rabinho pra baixo. Ah, ficou moleque pra baixo, tá vendo? Isso é um machinho. Você tá entendendo? Isso é fatal, isso não erra não, tá? E os pessoal lá fora, quando quer desfazer de um pombo, que às vezes é um sexo que ele não quer, ele tá na dúvida se vai desfazer do macho ou da fêmea, ele faz isso. Pegou, colocou na superfície alta, pega no biquinho, puxa. Ó o rabo, ó. Puxou pra baixo, ó. Entendeu? Se ele não quer ficar quietinho, é bom quando ele fica quietinho, porque ele tá vindo no ninho aqui. Então o que acontece? Você puxa, ó. Ó o rabo, ó. Retinho, tá vendo? Quando ele fica reto, ele fica pra baixo. Isso é um macho. Agora eu vou te mostrar a fêmea. Olha pra você ver. Você faz o mesmo sistema. Pegou no bico, você tampou a respiração, você puxa. Ó o rabinho, ó. Ó o rabinho, ó. Ó. Sobe e faz um leque, ó. Como se fosse cruzar, né, pomba adulto cruzando, ó. A feminha, ó. Isso é uma fêmea, tá vendo aí? Eles usam isso muito lá fora. Porque às vezes os filhotes só saem tão idênticos um com o outro que você fica na dúvida o que é macho e o que é fêmea. Tem uns que a gente consegue perceber no ninho, né? Mas às vezes o cara, ah, não vou ficar com o macho. Quer te fazer da fêmea. Qual que é o macho? Qual que é a fêmea? Entendeu? Eles vêm e fazem isso, ó. A fêmea, ó. São dois irmãos que eu te mostrei, ó. Ó, você puxa pra baixo, ó. Ela abre o leque do rabo. Entendeu? Isso é uma feminha. O povo na Europa, principalmente os antigos, usam isso muito, sabe? Porque às vezes o cara fala, ah, você me vende um machinho desse casal? Aí sai tão idêntico que ele vai fazer esse teste, entendeu? Aí, ó. E não tem boca não, velho, ó. Tá vendo aí, ó? Ó, a fêmea, ó. Sacou? É... Cara, é 100%. Isso não tem erro não, tá? Esse negócio do dedinho, que eles ficam medindo dedinho, outros ficam olhando na cabeça. Eu tenho umas fêmeas com a mistura aqui da Alemanha aqui, que eu vou te falar com você. Você pega e você fala que é macho. Você tá entendendo? Então, é feijão sem bicho, cara, ó. Ó. Tá vendo? Porque é como se fosse um casal adulto cruzado, né? Você pode reparar que quando o macho sobe na fêmea, a tendência dele é abaixar o rabo e a fêmea levantar. Mais ou menos isso, entendeu? E não tem erro não, bicho. Aprendi isso com alemão. Você bate o mostro. Não tem boca. Na Inglaterra, na Holanda, eles usam isso muito. Porque, às vezes, o shot sai muito idêntico, né? Você não sabe qual que é macho, qual que é fêmea. Aí você quer desfazer da fêmea, você quer desfazer do macho. Esse teste aqui, ó. Feijão sem bicho. Feijão sem bicho. Vamos lá.